Olá seja bem-vindo ao nosso canal hoje vou apresentar um projeto você pode vender em média de 70 a 100 reais usando apenas essas ripinhas de madeira eu vou usar 6 peças de 24 centímetros por 10 e essas ripinhas com 34 centímetros esse aqui é proporcional com o tamanho do nosso projeto essa pequena arte aqui eu retirei do Google imagens do Google eu tenho um vídeo que eu mostro como conseguir qualquer molde tá aqui no card caso você queira esse desenho eu vou deixar o link direto para ele na descrição do vídeo se você não é inscrito no nosso canal eu convido a você se inscrever se você gosta do nosso conteúdo ative o sininho das notificações para receber os vídeos toda vez que eu postar deixe seu like isso nos ajuda bastante deixe seu comentário sua sugestão de vídeo será bem-vinda vamos dar início todas as peças já foram desgastadas irei usar cola instantânea de secagem rápida o o o o o as peças estão coladas agora vou passar o desenho para a madeira o 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 agora irei colocar para secar para aplicar o verniz a peça já está seca agora eu vou aplicar o verniz em color para darmos final a esse projeto nosso projeto foi concluído eu espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou deixe seu like inscreva-se no canal ative o sininho das notificações para acompanhar toda vez que eu lhe enviar vídeos novos compartilhe para o seu amigo que gosta de fazer artesanatos artes em madeiras eu mostrei um modo de você reaproveitar a fazer restos de madeira e fazer uma renda extra acompanha nosso canal tem diversos vídeos que eu mostro como fazer renda fazer vários tipos de peça utensílios decorações e muito mais nos acompanhe espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo